Vou cantar essa música pra uma turma, Claudinha, Léo, que sempre me pediam, pediam essa canção e eu lembrei mesmo dessa canção. A música é um forrozinho gostoso e se chama Doce Feito Mel. A música é um forrozinho gostoso e se chama Doce Feito Mel. A música é um forrozinho e se chama Doce Feito Mel. A música é um forrozinho e se chama Doce Feito Mel. A música é um forrozinho e se chama Doce Feito Mel. A música é um forrozinho e se chama Doce Feito Mel. A música é um forrozinho e se chama Doce Feito Mel.